Gostou do meu perfume, né? É meu back Ela quer ser fast food, né? Anti-estresse Ela disse que minha vibe tira ela da back Sabe que tá vindo grana na conta, tá querendo Presente, então manda o teste Tomo, tomo mais um gole na night Não satisfeita, carburando ice Acalma o ânimo, dá bala no gás Tá me deixando travada demais Tomo, tomo mais um gole na night Não satisfeita, carburando ice Pra calma o ânimo, dá bala no gás Tá me deixando travada demais, oh! Me acha fogueta Louca de droga, ainda querendo mais Tô dançando em câmera lenta Me acha fogueta Louca de droga, ainda querendo mais Ela mete a mala porque é igual não tem Segundo ela tá de prada e o pai tá de givente Toda vez que eu chamo ela vem quente Sem botar fogo na planta ela se rende Quer vir pra favela, então tudo bem Se eu não pago de romance, ninguém é de ninguém Fala pra mim como se sente Depois desse MD batendo amém Numa meca marrom ouvindo um som Ela vem e passa o batom que hoje tem Cantei fora do tom, ela achou bom Pra me agradar uma filantra que é de cem Deitada a vilão, vi o burubom Um carrão fazendo vrum Quero ver quem não vem Um quilo de ouro no pescoço Gostou do meu perfume, né? É meu back Ela quer ser fast food, né? Anti-estresse Ela disse que minha vibe tira ela da bebe Sabe que tá vindo grana na conta, tá querendo Um presente, então manda o teste Gostou do meu perfume, né? É meu back Ela quer ser fast food, né? Anti-estresse Ela disse que minha vibe tira ela da bebe Sabe que tá vindo grana na conta, tá querendo Um presente, então manda o teste Gata, calma, só não fica emocionada Caso amiga explana no que não tava fazendo E ela vem em casa, louca Me pedindo oportunidade pra ter replay daquele nosso momento MD na taça, ela me pede bala no copo da gata E a brisa tá quase me envolvendo Quer dar de graça, ela tá jogando na minha cara Não liga pra nada e tá pouco se fudendo Nossa vida é valiosa E as gostosa que toca, poxa e carreira Deixando feio, cê vai devagar Que você não tá carregando lé Sua cara de tá chovindo, a mel é de ubi A cara de bunda nunca resolveu o problema Se ela quer me dar só por causa do meu pix Vou pegar e vai sair, nem vou sacar da carteira Coração gelado, nunca apaixonado Ela sabe que minha vibe é outra Ela tá bem, tá mal, eu sei, sei Liga essa porra Tudo normal, tô de parafalo Em cima do morro, trampando na boca Ela me liga pra fona Se me vê no baile, só não me ajuda Mas todo meu perfume, né? É meu back Ela quer ser fast food, né? Anti-estresse Ela disse que minha vibe tira ela da best Sério que tá vindo grana na conta Tá querendo o presente, então manda o teste Mas todo meu perfume, né? É meu back Ela quer ser fast food, né? Anti-estresse Ela disse que minha vibe tira ela da best Sério que tá vindo grana na conta Tá querendo o presente, então manda o TED ska calmando com o TED Sério que tá vindo grana na conta Tá querendo o YouTube Sério que tá vindo grana a sharing cor�� Disse que a gente se conheça Isso mesmo isso Taxa 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 Obrigado.